o ui titi de missi um aqui tem rtp 1 rtp 2 rtp 1 rtp 2 vão botar no rtp 2 o outro vídeo que eu fiz foi de rtp 1 eu quero mostrar pra vocês rtp 2 agora botar no modo infinito 3d maneiro meu se você gosta de ouvir na vizinha aí tem essa cat cine esse aqui estou jogando rtp 2 cara esse red tape aqui é do fliperama porque na época os videogame não tinha capacidade de fazer aquela cgs que vocês viram no começo não agora estou jogando no modo do fliperama esse modo aqui é o modo normal tá vendo ó é o modo você aperta o rb aí volta para o modo original aí você aperta o rb de novo ó aí ele volta para o modo remasterizado maneiro né cara jogando de na vizinha muito jogo de na vizinha cá tipo fliperama 1941 tinha pré-histórica islam tinha na época para tinha muito jogo de 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 aviãozinho 1941 jogando no modo infinito rapaz pra mim não tem que voltar tudo de novo porque jogar esse modo é praticamente impossível rapaz aí apertei o rb ó o rb e volta para o modo original do rtp tá vendo tudo quadradinho cenário tudo quadriculado tudo granulado eu prefiro jogar desse jeito eu prefiro mil vezes jogar no modo original do que esse modo remasterizado aqui cara ah sei lá é para um país que estão mal feitos e fizeram uma remasterização muito mal feita sem detalhes nos gráficos o modo original tá bem melhor cara eu só tô deixando esse modo nesse modo remasterizado aqui porque tem que mostrar né uma coisa inovadora no agora vou voltar para o modo que você tá nessa essa bolota dele aqui ó olha só como que no modo original é massa né os efeitos das explosão você vê né cara na aquela época os jogos de videogame era tudo feito a mão tudo desenhado a mão pode ver até o efeito de explosão ali olha os efeitos de explosão como que tá melhor tá bem melhor parece que esse modo remasterizado é muito massa do jogo do rtp fala nisso tem um jogo com o jogo do rtp e o playstation 2 eu acho que que isso qual bob Freshman é esse jogo de jogo do rtp extra tem um jogo do rtpa ai olha só cara como que no modo original é melhor bem melhor cara esse modo original de jogar parece está jogando fliperama mas eu não quero me desfazer desse modo desse modo original desse modo hd esse modo hd tá bom os efeitos de luz tá bom mas só que o gráfico dança lixos gafes deve ter caprichado mais nisso o e tip se você ainda não tem esse jogo a país pode ver pode pegar a casa vai se divertir você que não é muito exigente assim eu não é muito exigente a jogo de na vizinha o gol está que você está pensando em pegar aquele joguinho no cinema mora não pega aquele jogo tem esse jogo é uma porcaria eu nem jogo mais eu achei que o joguinho era um jogo arcade que porcaria de jogo meu onde já se onde já se viu o cara fazer joguinho de na vizinha de simulador para achar não cara se memora aqui jogo for rapaz o jogo deve ser foda foda um caramba bicho isso daqui que é jogo de na vizinha isso daqui que é jogo de nave que você tá vendo um bico de novo outro piruzinho vermelho aqui meu para acertar e aí é bem que eu tô no modo infinito rapaz eu não morro mais eu sempre sempre quis irá rrt mas só que era muito difícil rapaz zerar era muito difícil de zerar esse rt e aí é igual os jogos do megaman x e aí rapaz ó tem megaman 1 megaman 2 megaman 3 4 5 6 7 8 9 10 mas não sei nem nenhum é difícil é difícil é difícil aquele joguinho já tá o que nessa nave aqui é essas bolotas pior a ver eu tô no modo infinito aqui quero saber ficar dizendo de tiro não tinha outro jogo de navezinha que eu joguei muito no playstation na época na deslocadora é parodians deixa eu ver se esse nome é parodians de luxe na época do playstation de locadora parodians de luxe e aí o chefe chato meu 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 vamos matar esse troço óleo o meu o meu a nave toda despedaçada e tá voando ainda cara só jogo de videogame e agora eu chamo o irmão dela ó pra vir me pegar nessa porra só destruir esses negocinho aí ó pra eles pararem de ficar atirando em mim que chatice ó no modo original que massa bem melhor se jogar desse modo aqui mas o fundo lá não tem não ó os jogos de antigamente não tinha fundo raramente se viu um cenário de fundo lá os jogos do nintendo não tinha nem fundo lá atrás tudo preto preto azul só alguns que se salvava que tinha um cenário de uma montanha mas a maioria tudo repetitivo as montanhas você vai andando sempre as mesmas montanhas e sempre as mesmas casinhas que aparecia lá atrás lá Stigy Tree Cried passei lá vou botar a nossa Wii Chip 2 um grande jogo aí na época do Master System do Mega Drive Super Nintendo Super Rtap de Super Nintendo cara foi muito muito foda vou botar a peça aqui eu não quero saber de ficar desvião de tiro não cara e nem eu sempre quis zerar esse joguinho olha só a dificuldade desse jogo se você jogar esse jogo normal é praticamente impossível é impossível você zerar isso eu acho que ninguém no mundo conseguiu zerar esse jogo acho que deixa eu ver não chega nem 1% nem 1% de quem zerou esse jogo o jogo do Mega Man também pra quem conseguiu zerar o jogo do Mega Man é é é é é foda né pode se considerar um um Hardcore aí jogador nem de Playstation 2 cara que eu consegui zerar Mega Man Mega Man X Mega Man 10 sei lá ah eu me agradeço que eu tô com o Vida infinito se não ele já tava fadinho fugindo ali tinha que botar a fase tudo de novo beleza o vídeo vai ficando por aí, se você está pensando em pegar um joguinho de navezinha bom, se você com o cara que não é muito exigente, que gosta de joguinho de navezinha legal, fácil de divertir, pode pegar esse joguinho do RTP, vai gostar pra caramba e fui!